Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Chega uma pessoa aqui, né? Estranha, totalmente mudada. Bom, cortei meu cabelo, como vocês podem ver, né? E deixei ele natural, gente. Olha só. Só lavei esse aqui, o cabelo, e ele ficou assim, ondulado, bonitinho. Eu gostei dele assim, então vou usá-lo. Dessa forma. Claro, né? Que vou usar meu cabelo liso também, que eu amo cabelo liso. Mas o assunto do vídeo, como vocês já puderam ver no título, não é esse hoje. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre uma coisa, assim, que infelizmente tem sido a minha realidade, né? Nesses últimos tempos. Na verdade, sempre tive, mas ultimamente tô tendo, assim, muitas crises, que é a ansiedade e o pânico. Eu vim fazer esse vídeo, assim, bem sincerão mesmo, sabe? Conversar com vocês, dizer o que eu sinto mesmo em relação a isso, né? Que eu creio que quem também passa por isso, quem também sofre disso, vai entender. E passa também, sente as mesmas coisas que eu sinto, né? É bem difícil. A ansiedade é uma coisa que atrapalha em vários nichos, assim, várias coisas da minha vida. Ela me atrapalha na minha relação familiar, me atrapalha no meu trabalho. É claro, né, que eu tento não deixar isso afetar o meu trabalho e minha relação com a minha família. Mas, assim, quando eu tô em crise de ansiedade, por exemplo, eu não sinto vontade de ver ninguém. Eu sinto vontade só de ficar no quarto, deitada, dormindo. Eu sinto muito sono, muito, muito sono mesmo. Até já me falaram que isso pode ser depressão, mas não sei, né? Tudo uma... os três ali, ó, tão ligadinhos, né? Ansiedade, depressão e pânico. Então, assim, pode ser que seja. Mas... É... eu sinto só... me sinto assim, sabe? Eu sinto vontade só de ficar deitada, não sinto vontade de fazer nada. É... não sinto vontade de gravar vídeo, não sinto vontade nem de sair do quarto, na verdade, né? A única coisa que me mantém em pé, que me faz levantar, que me faz ir atrás, é o meu filho. Que, assim, é o que me mantém aqui, de verdade mesmo. É... graças a Deus também eu tenho muito o apoio do meu marido. Antes ele não entendia o que era isso. Hoje em dia ele tá entendendo mais. Ele me apoia, né? Tem a minha mãe também, que já passou por isso. Minha mãe já passou por uma depressão muito forte. Então ela sabe como que é, ela entende. E, assim, eles não me julgam. E isso é o que me ajuda muito, né? É o que não me deixa desistir. Mas, fora da minha casa, fora desse meu ciclo de mãe, marido e filho, é claro que tem muita gente que julga. É... muita gente que acha que é frescura. Tem muita gente que acha que depressão, ansiedade, que pânico é falta de Deus. Fala pra mim, ah, você tá precisando ir atrás de Deus, tá precisando ir atrás de uma igreja, tá precisando não sei o quê. Porque, gente, ansiedade e depressão não é falta de Deus. Não é. Isso aí vocês podem ter certeza. Porque se fosse falta de Deus, Padre Fábio de Mello não teria depressão, né? Pastores aí famosos e anônimos também não teriam depressão. Entendeu? Fora as outras pessoas que a gente não sabe, né? Então, assim, se fosse falta de Deus, essas pessoas que dedicaram a vida pra Deus não teriam depressão. Depressão é uma doença psicológica, psiquiátrica, é uma doença que vem daqui, cara. Daqui, não do seu coração. Não é de falta de Deus, não é de religião. Depressão e ansiedade vem daqui. E isso aqui é, cara, somente a sua pior inimiga. Eu falo isso porque, assim, tudo, 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 tudo é daqui. Todos os pensamentos, tudo, né? E, por exemplo, quando você encana, sei lá, que tem alguém te traindo, que tem alguém que tá fazendo alguma coisa pelas suas costas e tal, vem daqui. Não é da sua mente. Então, por isso que eu falo que sua mente é o seu pior inimigo. Porque ela fica pensando coisas, colocando coisas assim que, às vezes, não tá acontecendo. E, infelizmente, a depressão e a ansiedade vem daqui, né? E não é uma coisa, assim, que a gente possa controlar. Que minhas pessoas falam pra mim, ah, mas não entra nessa, não. Não fica assim, não, não sei o que, gente. Eu não consigo controlar isso. Eu só sinto. É uma coisa que vem de repente. A minha ansiedade é uma coisa, assim, eu tô bem aqui agora, mas daqui a pouco eu posso começar com um ataque de ansiedade. O meu ataque de ansiedade começa a me dar tremedeira, me dá um aperto no coração, parece que tem alguém me enforcando. E aí eu começo a achar que vai dar tudo errado, começo a pensar besteira, sabe? Começo a pensar só coisas negativas. Eu fico com medo, eu fico com pavor de tudo. Eu fico com medo até de sair na rua. Então, assim, é uma coisa que não tô sentindo porque eu quero. E quem sente também não sente porque quer. Não é uma coisa que, ai, você vai controlar. Se você não quiser sentir, você não vai sentir. Não é assim, cara. Não é, infelizmente. E as pessoas acham que a gente pode controlar essas coisas, mas não pode. Não pode. Eu não consigo controlar isso. É uma coisa que vem e toma conta de mim. E cada vez que a gente tem uma crise, é uma pior que a outra. Cada vez que vem uma crise, é uma mais forte que a outra. Os sentimentos, as coisas, essa coisa ruim, esse aperto no coração, essa sensação de que tem alguém te sufocando, vem cada vez mais forte. É muito difícil, né? Eu já aceitei que eu tenho isso, mas antes eu não aceitava. Eu demorei muito tempo pra aceitar que eu tenho ansiedade e que eu tenho pânico. Hoje em dia, eu já coloquei na minha cabeça que eu preciso de ajuda. Eu ainda não fui nenhum médico, não tomo nenhuma medicação assim faixa preta, né? Que eles falam. Eu tomo um calmante natural, que até então era o suficiente pra mim. Só que hoje em dia já não está sendo mais. Então, por isso que eu vou, já marquei consulta, tudo, pra procurar um médico. Pra ver o que pode fazer, se eu posso tomar um ansiolítico, alguma coisa assim. Mas o primeiro passo pra você se curar, pra pessoa se livrar, é a pessoa aceitar que tem ansiedade, que tem a depressão, que tem o pânico. E querer ser ajudado. Porque também não adianta a gente tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudado. Segunda coisa. Não julgar, não receber julgamentos. Porque, como eu disse, tem muita gente que acha que é frescura, tem muita gente que acha que não é verdade, muita gente que acha, ah, isso aí logo passa. Mas não é assim. Não é. Passa, mas volta. E, como eu disse, volta cada vez pior. E se você não aceitar, se você não procurar uma ajuda, se você não tentar reverter essa situação, ou se você tem uma pessoa que é assim em casa, e você fica julgando essa pessoa, se você fica falando que é frescura, não sei o que, você só vai piorar o quadro dela. Eu falo isso porque, assim, no começo, o meu esposo, ele não acreditava muito nisso, né? Não acreditava que eu tinha esse quadro. Até ele ver eu com um ataque, com uma crise mesmo de ansiedade, foi aí que ele passou a acreditar, a ver que realmente era uma coisa que era incontrolável pra mim. que eu não tava daquele jeito porque eu queria, entendeu? E nessa época, né, quando ele não acreditava muito, eu sofria demais, gente. Era muito pior, porque... É complicado, você tá passando por uma situação difícil, você tá se sentindo mal, você tá sentindo uma coisa que tá te destruindo por dentro, e a pessoa que tá com você, que você tem do lado, né, as pessoas que você acha que você pode contar, não tão acreditando, tão achando que é brincadeira, tão achando que é frescura, não sei o que. Então, assim, piora muito, né? Eu me sentia um lixo nessa época, só que graças a Deus ele mudou, graças a Deus hoje em dia ele sabe que as coisas são como são, né, que não é frescura, que não é... que eu não tô assim porque eu quero, que ele precisa me ajudar. Hoje em dia ele me apoia, ele... quando eu tô desse jeito, ele me deixa assim, sabe, não fica perguntando, não fica questionando, não, ele só me deixa no meu tempo, me deixa quietinha ali, entendeu? Então, assim, isso é o que me fortalece, porque eu sei que eu tenho pessoas que estão comigo, né? E... o que uma pessoa ansiosa vai fazer que uma pessoa que tem pânico precisa é disso. É só de conforto, se ela quer ficar sozinha, deixa ela sozinha, se ela quer ter um tempo, deixa ela ter um tempo, se quer ficar no quarto, deixa ela ficar no quarto. Todo mundo tem o seu tempo, todo mundo, né, tem a... as suas vontades. se a pessoa quer ficar ali naquele momento, deixa ali, agora, se for uma coisa, né, se for uma doença muito avançada, porque são quadros, né, tipos, tem uma mais leve, uma média, uma mais avançada, mais grave, e assim por diante, eu comecei com uma ansiedadezinha assim, falava, ah, é só porque eu quero tal coisa, né, não sei o que, primeiro era só um ataque cardíaco, que eu quero tal coisa, eu quero que tal coisa aconteça, aí depois, ataque cardíaco, e parecia que tinha alguém espremendo o meu coração, tudo bem, deixava passar, aí depois, ataque cardíaco, esse aperto no coração, e tremedeira, ah, tudo bem, depois, ataque cardíaco, aperto no coração, tremedeira, e medo, e assim por diante, e aí, eu percebi que não era uma coisa normal, que não era uma ansiedade, assim, a vontade de que acontecesse alguma coisa logo, ou ansiosa por conseguir alguma coisa, por ter alguma coisa, não, eu percebi que isso estava afetando tudo na minha vida, a pior, o pior dia, assim, que eu realmente descobri que eu não estava legal, foi um dia que eu saí com o Miguel e com a minha mãe, e a gente desceu no estacionamento, eu já estava assim, já estava, está cárdica, com um aperto no coração, com um nó na garganta, tremendo, e tal, e aí a gente desceu no estacionamento, e tinha, tinham dois, dois caras, assim, que estavam entrando na mesma loja, e que a gente ia entrar, e eu simplesmente peguei o carrinho do Miguel e corri, corri, gente, porque para mim, na minha cabeça, os caras iam pegar o Miguel e ia levar embora, ali naquele momento, eu, eu percebi que, eu não estava bem, é, isso já faz um tempo, e eu ainda não procurei ajuda médica, né, como eu disse para vocês, eu estava tomando o, um ansiolítico natural, que foi o que o ginecologista passou, quando eu estava grávida do Miguel, que eu já tinha crises de ansiedade, mas não eram tão fortes, e aí, até então, estava me ajudando, só que hoje em dia, já não ajuda, tanto, né, não é mais uma coisa, que é eficaz para mim, então, assim, é complicado, é uma coisa, assim, que não é fácil, estar falando para vocês, porque, é, eu nunca expus isso, comecei a expor agora, porque, eu notei que é uma coisa, que infelizmente, está aqui mesmo, e é uma coisa, que afeta demais, né, porque quando eu estou em crises, eu não, não gravo vídeos, quando eu estou em crises, eu não apareço no Instagram, né, eu deixo, meio que tudo de lado, eu não sinto vontade de fazer nada, a única coisa que eu faço mesmo, é ir trabalhar, porque eu tenho que ir trabalhar, né, eu tenho esse compromisso, então, assim, eu faço de tudo, para colocar a minha dor, para colocar, as coisas que eu estou sentindo, no bolso, e dar o meu melhor, no meu trabalho, né, mas, quando eu chego em casa, a gente desaba, porque, você não consegue ser forte, por muito tempo, né, e, o que causou minha ansiedade, foram várias coisas, que eu já passei, não foi uma, ou duas coisinhas, né, desde criança, eu já passei por várias coisas, assim, que, não vem ao caso, não vou falar, mas, criança, né, infância, adolescência, vida adulta, né, sempre passei por, 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 alguns perrengues, por algumas coisas, assim, que, realmente, mexeram muito, muito, muito comigo, só que eu sempre me mantive, ele firme, sempre me mantive, em pé, sempre, falava, não, ninguém precisa saber, né, eu não tenho que ficar demonstrando, que eu estou, que eu não estou legal, e não sei o que, e aí, gente, eu só ia engolir no saco, só ia engolir no saco, só que chega uma hora, que você está tão cheia, de coisas, assim, que você não aguenta mais, né, e foi aí, onde, esse, meu problema, piorou um pouco, né, é, então, assim, quando eu não estou, aparecendo aqui no canal, quando eu não posto vídeos, quando eu sumo do Instagram, é por causa disso, é porque eu não estou legal, é porque eu não tenho forças, para gravar um vídeo, é porque eu não tenho forças, para postar um story, para postar uma foto, e a única força, a única energia, que me resta, é a que eu uso, para poder ficar com a minha família, né, a que eu uso, para eu poder, ser a mãe do meu filho, para poder ficar com ele, porque ele não merece, ele não merece, pagar por isso, né, ele não, não merece, me ver triste, então, eu tento, ao máximo, ser o melhor, para ele, é, ficar bem, na medida do possível, para ele, eu não gosto, que o Miguel me veja triste, eu não gosto, que o Miguel me veja chorando, quando eu estou com ele, eu uso todas, as minhas energias, para poder ficar bem, para ele, para poder cuidar, para poder brincar, para poder, né, estar ali junto com ele, é isso, gente, é, eu só vim aqui mesmo, fazer um desabafo, para vocês, é, dizer que é ansiedade, que pânico, não é falta de Deus, tá, eu, eu, oro muito, eu peço muito, para Deus, eu estou sempre, em comunhão, com Deus, tá, Deus está sempre, do meu lado, ele já me mostrou, isso de várias formas, então, assim, não é falta de Deus, tá, nunca, chega para uma pessoa, que sofre de ansiedade, depressão e fala, para ela, que, é falta de Deus, que ela está precisando, e procurar Deus, porque não é, tá, e nem é frescura, não é, a pessoa não está sentindo aquilo, porque ela quer, só respeitem, se vocês puderem ajudar, ajudem, e se você não puder fazer nada, não faça nada, fica quieto, fica na sua, porque, às vezes, o silêncio é melhor, do que abrir a boca, para falar uma coisa, que só vai piorar, né, a situação do próximo, tá bom, é isso, gente, eu só vim aqui, desabafar mesmo, conversar com vocês, explicar, né, o porquê, que às vezes, eu sumo daqui, e falar que, eu tenho fé em Deus, eu tenho certeza, que isso é só uma fase, que vai passar, que já já, eu estou aí de novo, né, muito melhor, que já já, isso vai ser só, história, para eu contar, se Deus quiser, que eu não vou mais, ficar sentindo, essas coisas horríveis, que eu sinto, e que eu voltasse a joias, que eu já fui um dia, né, que, eu sinto saudade, da mulher que eu já fui, eu sei que um dia, ela vai voltar, eu não queria chorar nesse vídeo, passei o vídeo inteiro, me segurando, para não chorar, mas, é difícil, cara, é difícil, é difícil falar sobre isso, e não chorar, mas, assim, vai passar, tá, é, eu só peço, que, vocês, que gostam, de mim, que orem, por mim, que orem, pela minha família, né, porque a oração, é uma, é o remédio, mais poderoso, que, que, triste, e, assim, eu quero muito agradecer, o carinho de vocês, todos os dias, comigo e com a minha família, tanto aqui, no YouTube, quanto lá no Instagram, isso me dá muita força, muita força também, sabe, esse carinho, essa preocupação de vocês, lá no Instagram, principalmente, que o pessoal, me manda muita mensagem, me perguntando, se eu estou bem, porque que eu sumi, me desejando coisas boas, cara, isso é maravilhoso, a energia boa de vocês, me ajuda demais, e é isso, amores, eu não vou estender muito esse vídeo, que já está, assim, muito grande, é, só vim fazer um desabafo, e conversar um pouquinho, como eu já disse, acho que é a terceira vez que eu repito isso, e é isso, é, só entendam, e tentem ajudar, quando vocês verem alguém passando por isso, tá, porque não é fácil, mas, como eu disse, com apoio, com carinho, a gente consegue, né, passar por isso, e é isso, um beijo, fiquem todos com Deus, e obrigado por você estar aqui, e aí, e aí,